Coates Norberto Alves, boa noite, espera-nos um fim de semana desafiante. Como olhamos para os dois jogos que temos em perspetiva? Com a ambição de os vencer, como é evidente, dois jogos com uma equipa do nosso nível da Liga, está igual a nós, no campo deles, portanto é um campo sempre com bons adeptos, que apoiam muito o Guimarães e pronto, esse é o primeiro jogo que a gente tem que encarar. Depois de domingo, um jogo contra uma equipa que está na Proliga, mas que objetivamente é uma equipa com plantel de Liga. Nunca perdeu nenhum jogo, irão estar certamente muito motivados e portanto teremos que estar muito concentrados. Como é gerir esta fase do calendário, com poucas horas de distância entre os dois jogos, a reintegração do Duda Sanadze no nosso grupo de trabalho, a saída do nosso capitão José Barbosa, como é gerir tudo isto? É difícil, não é? Mas estar a este nível é difícil, mas mais importante do que gerir isso é desejar, nomeadamente ao Zé que recupera, bem, porque a coisa mais importante do mundo não é o básquet, e portanto eu estou muito mais preocupado com o que ele recupera, que esteja com a sua família e tudo de volta ao normal, na sua saúde, do que propriamente estar demasiado preocupado, a gestão a este nível é sempre difícil, não é? Portanto, mas é normal, portanto, gerir este nível é normal, o esforço, mas isso é igual para todos, não é? E portanto, o mais importante agora, com tantos acontecimentos, não é? É focarmos no que é decisivo, não é? E nas tarefas que temos que fazer. E é isso que eu peço aos jogadores. Continuar, Alberto Alves, obrigado. Obrigado, Alberto.